A gente já viu um pouquinho dessa matchup e vamos para Jamaica para esse embate. A galera ali dançando enquanto está rolando uma batalha sanguinária. Começa ali a pressão do Tictator, né? E já deu o seu stun ali. Blisky que já tinha comentado aqui com a gente que o Tictator é um personagem que dá bastante stun, né? E dá muito dano e bastante stun, então conseguiu levar o primeiro round com bastante dominância, né? Muito dano com essa pressão aí no corner que ele coloca com seus normas e com seus golpes especiais. E mais uma vez, está stunado e muito dano. Um perfect aí por parte do Guirimba. Que jogo dominante, que set dominante. 1x0 para o jogador de Tictator. O que é isso aqui, gente? Tem gente até ganhando cerveja aqui no Ultra Arcade. Só não vem na Ultra Arcade quem não sabe aproveitar a vida. E olha aí. E olha aí a pressão absurda do Psycho Crush. Dando muito dano. Olha aí. Agora o Blisky já acordou para o jogo. Já está tendo um jogo melhor. Olha só. Está ali no corner, esperando, pensando no que ele vai fazer. Conseguiu ali um beto. Nossa! Ele estava recuperando as rédeas do jogo. Mas acabou tomando um super e sendo eliminado. E agora o momento que estava indo pouco a pouco a favor do Blisky. Voltou todo para o Guirimba. Agora ele vai ter que correr atrás. Porque o Guirimba está em uma situação muito favorável. Já ganhou um jogo. Ganhou o primeiro set que estava muito complicado para ele. Olha só. Pelos golpes aéreos ali do Klau. E chega aqui para agarrar junto comigo ele. O meu sócio, meu amigo, meu irmão. Grande Piozeira. E Piozeira, temos 2x0 aí para o Sr. Guirimba. Primeiro set muito dominante. Agora no segundo, o Blisky deu uma acordada. Mas infelizmente não foi o suficiente. A gente viu isso aí também no primeiro jogo deles, né? É. Ele começou com 2. 3x0 para o Garimba. Garimba? Garimba. Girimba. 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 O cara está trocando nome de todo mundo. É porque eu estou meio alcoolizado. Aí. Entendeu. Agora já vimos aí, mais uma vez, o Life Elite. Tudo para o lado do Girimba, né? Do Girimba. Mais. Girimba de Barcelona agora. Eita. Já uma situação complicada. E o Blisky mais uma vez sendo eliminado. O Girimba está com tudo aí. Está com... O Hannibal está lá fora jogando Street. Está com um momento muito bom aí a favor dele. Já tomou ali. Belo Tech defendeu embaixo. Mas agora o Blisky está conseguindo sobreviver nesse jogo. Está respirando, Pio. Olha lá. Um ripzinho. Bloco String. Vai para shippar. Opa. É. Conseguiu ali. Acredito que tenha sido o chip damage ali, no caso, né? E vamos ver agora se esse... Se esse momento aí... Dos... Nossa. O jogador se respeitando, né? Se respeitando. O jogador se respeitou. Girimba está jogando com o seu Tictator aí, ó. Já está 2x0 a favor dele. E agora... É... O... Nosso amigo... O Flinsken está tentando aí retomar... A favor dele. Agora não. Nenhum dos jogadores querem comitar algo muito difícil. Talvez... Buscando o Super agora. Ó. Valeu o quê? Mas o Ipô. Ipô ali. Agora o Super é do... Do... O Flinsken. O Flinsken, hein? Vai shippar. Sem acertar, shippa. Mas ele não pode dar para essa distância, porque senão ele vai tomar antiaéreo. Está esperando, está esperando. Passa aproximado. Ah... Psyco Crush é no Nenhum. 3x0 para o Senhor Edirinho. 3x0. Agora tem que... Tem que ligar o turbo mesmo, fio. Porque... Da última vez a gente viu um 2x0. Depois a gente virou 2x2. Depois ficou 3x2. 3x3. 4x3. 4x4. Mas agora a gente já tem um 3x0. Pois é, né? E o Senhor... O Flinsken está na luz. Ele tem que ganhar 10 jogos. Ixi Maria. E esse combo aí tirando toda a vida. Cross Up. Nossa. Dominante. É o Vega Round. O Dictator Round, na verdade. É o Dictator Round. É muito stun, é muito dano, é muito controle e muita pressão, né? Desse personagem. Definitivamente é um dos personagens mais fortes do Street Fighter. Derrompeu ali o Block Spring. Bora. Tentou acertar o Cross Up ali com... Com um golpe especial. Não conseguiu. Breakou o Troll, não breakou esse. É. Acabou que aquele Superman que o... Que o Cloud deu ali, acabou com todo momento e toda a pressão que ele tinha no corner, né? E isso acabou mudando todo. Mas olha o dano, olha o dano. Um. Nossa. Tá atrás, é. Tá atrás, é. Ali, perdeu a garra. Acabou tomando um Grab e sendo eliminado. E sete points pro Jirimba. É. Dominante até o momento, hein? Vamos ver se vai ter a reação e agora o Plissken tá locado no... No Claw, hein? Tá. Ele não pode mais mudar do Claw. Ele tem que ganhar cinco seguidas de Claw. Verdade. Agora, é uma situação extremamente complicada porque... O download já foi feito, viu? E assim... Exatamente. Mas o Knicks Up é de Barcelona, ele mudou o jogo também. Se ele conseguir encaixar muito bem aí... Belo, o T-Aéreo. E agora, olha só. Conseguiu levar a primeira. Conseguiu levar a primeira o Plissken. Vamos ver se isso daí vai ser o reversal dos reverses. Quero ver um 5-4 aí pulando por parte do Plissken. Vamos ver. Pelo reversal ali. Knicks Up de Barcelona. Bloca o String. Pintou ali um Burst com um Cycle Crush. Muito bem punido. Bem punido. A melhor opção aí contra o Cycle Crush é você punir dessa maneira. Porque bloquear ele, você toma três hits. Você toma muito dano de Ship Damage, né? Então não é o ideal. Combo ali. Interrompendo o String agora. Os dois com o Super agora. Vamos ver se vai respeitar. Pode respeitar muito porque... Nossa, pouca vida. Perdeu a garra. Perdeu a garra. Perdeu a garra. Ai, Chipô. Keep Damage. E 4x1. Plissken tá vivo. Plissken tá vivo. E como você comentou, Pio. Agora, Grimma tem uma vantagem grande de Counter Pick. Não acredito que ele vá mudar, né? Mas agora, Esse Claw vai ter que fazer a dele porque vai ter que vencer cinco jogos. Vamos lá, pressão. Trou. Tecou muito bem ali. Olha o tec ali do jogador. Mais uma vez. Ui, Barcelona pegou uma mentira agora. Uuuh, acabou tomando o Cycle Crush. Perdeu a garra e perdeu a... Sete points. Tornamento de points, né? Não set points. É, tornamento de points. Tornamento de points, cara. Vamos ver. Nossa, tomou um Counter Throw ali, mas tecou. Muito bem o tec. Se não tivesse secado, ia ser uma situação muito ruim. A Claw não sendo usado. Belo. Belo grab ali aéreo. Ih. Iha. Não sei o que aconteceu aí. O que aconteceu foi que... Provavelmente foi só no... É, foi só aqui no stream. Só foi na stream. Podem ficar tranquilos que os jogadores não deram nenhum chiado. Então é porque tá tudo bem lá. Mas só foi na stream, galera. Podem ficar tranquilos aí que... Uuuuh. Podem ficar tranquilos que já acabou. É isso. Cinco a um.